Max e Ruby A camiseta de dragão do Max Por favor, duas Obrigado, Ruby Olá, Max Olha, Max Lugar na janela Esse macacão está horrível, Max E é por isso que estamos indo na loja Para comprar um novo macacão para você Camiseta de dragão Só temos cinco dólares para comprar um macacão novo Depois não vai sobrar mais dinheiro nenhum Vamos, Max Camiseta de dragão Nós viemos comprar um macacão novo, Max Não uma camiseta de dragão Eu acho que a sessão infantil é por aqui Passando pela sessão de vestidos Olha, Max Esse vestido combina direitinho com a minha bolsa Eu vou experimentar Olha só Esse vestido ficou grande demais em mim Será que eles vão ter um igual de outro tamanho? Espera aqui, Max Eu já volto Não tem nenhum vestido vermelho do meu tamanho Mas olha só o que eu encontrei Ah, ficou feio Fica aí, Max Eu volto já já Que sorte é minha Olha só o que eu achei do meu tamanho O vestido vermelho, só que em verde Fica aí que eu vou dar uma experimentada Camiseta de dragão O que você achou dele, Max? Max? Aonde você pensa que está indo, hein? Camiseta de dragão Não, Max Você não pode comprar uma camiseta Nós viemos comprar um macacão novo pra você E não vai sobrar dinheiro Eu quero que você fique aqui bem paradinho Vou tirar esse vestido Pra poder colocar a minha roupa Tá bom, Max? Até que eu gostei desse vestido verde Mas ele não fica muito bem no corpo Vou lá guardar ele de volta na arara E aí vamos comprar o seu macacão Max! Pra onde ele foi agora? Max! Aonde você está indo? Max! O vestido! Pronto! Pra que lado que ele foi? Camiseta de dragão! Aonde será que ele foi? Max! Camiseta de dragão! Camiseta de dragão! Pensei que ele tivesse vindo pra esse lado de cá Ele deve estar aqui perto das camisetas de dragão Max Ruby Max Ruby Eu sei que você está aí, Max Mas não sei onde está Achei você Vem comigo, vamos comprar o macacão Max, o que você está usando? Camiseta de dragão Não, Max Não viemos comprar uma camiseta de dragão Viemos comprar um macacão E depois que tivermos comprado o macacão Não vai mais sobrar dinheiro Agora vamos devolver essa camiseta para o cabide Deixa eu ver Cadê o cabide dela? Bom dia, Max Quer provar o nosso mais novo e delicioso sorvete especial crocante? É de graça É tão crocante que você vai mastigar a tarde toda Ah, achei Tá bom, Max Agora tira a camiseta Max Max O que você está fazendo? Ah, não Olha só a camiseta Está toda suja É uma camiseta de dragão Custa apenas 5 dólares 5 dólares? Obrigada por comprar na nossa loja E o seu macacão novo, hein, Max Acabou de ir O carrinho de corrida do Max Maravilhoso Maravilhoso Que impressionante Nós nunca vamos ser boas assim É claro que vão Mas precisam de aulas E de alguém para animar vocês É por isso que estou com estes pompons E com a minha roupa de líder de torcida do colégio Estão prontas para começar a girar? Prontas! Muito bem, meninas Agora Girem para a esquerda Agora para a direita Vai, Ruby Vai, Luisa Coelho piloto Quem consegue? Ruby e Luisa Então Vão, garotas! Agora Vamos tentar o lançamento Quando eu contar até 3 Joguem o bastão no ar Deem uma volta Peguem E continuem girando Será que nós conseguimos fazer tudo isso? É claro 1 2 3 Não se preocupem, meninas Lançar e pegar é um movimento bem difícil de se aprender Vocês duas devem estar com bastante sede Vou preparar uma limonada Vou preparar uma limonada E então Quando eu voltar Nós vamos passar para o próximo nível Tá bom Coelho piloto Podem dar uma olhadinha no bebê pra mim? Mas é claro Tchau Pronta? 1 2 2 3 3 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 Coelho piloto Coelho piloto 11 12 11 12 13 13 15 15 16 16 17 20 20 20 20 22 23 23 23 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 25 26 26 27 27 28 28 32 32 33 33 32 33 34 34 36 37 37 38 39 39 40 41 Tá pronta? Um... Dois... Três! Ah! Olha, eu consegui! Rubi! Cadê o seu bastão? Ele está lá em cima e não quer descer. Como ele foi parar no telhado? Adivinha! Ah, entendi. Está preso. O que eu faço agora? Assim não vou poder terminar a aula com a senhora Huffington. Eu posso emprestar o meu pra você. Não ia ser legal. Cada uma tem que ter seu bastão. Eu fico olhando. É um pé. Eu peguei! Vai, Rubi! Muito bem! Como aprendeu tão depressa? Simples. Eu tive uma ajudinha do Max e do... Coelho-peloto. A escolha do Roger Você está vendo ele, Luísa? Não. Mas eu acho que eu ouvi ele. O Roger sempre passa por aqui quando vai ajudar o Sr. Piazza na loja. Será que ele vai querer brincar com a gente? Não sei. Ele já tem quase sete anos e meio. Ah, ele só é seis meses mais velho do que a gente. Vrum, vrum! Ai! Cuidado! Cuidado! Max! O que você está fazendo? Carro! Vrum, vrum! Agora não dá pra brincar com você, Max. Nós vamos brincar com o Roger Piazza. É, e acho que ele não vai querer brincar com o seu carrinho de corrida. Ele já é grande demais. Você vai ter que brincar sozinho. Eu acabei de pensar uma coisa. O que nós vamos brincar com o Roger? Eu não sei. Vamos pensar em um jogo. Carro! Vrum, vrum! Vrum! Será que o Roger gosta de brincar de Três Marias? Ah, todo mundo gosta de brincar, Ruby. Foi isso mesmo que eu pensei. É divertido. Você quica a bola e vê quantas peças você consegue pegar antes de pegar a bola. Foi bem legal, Ruby. Vrum! Vrum! Ah! Max! Carro! Roger não vai querer brincar com o seu carrinho de corrida, Max. Ele já é bem grande. Ele tem quase sete anos e meio. Vamos brincar de Três Marias com ele. Ruby, e se ele não gostar mais de brincar de Três Marias? Vamos pensar em mais outro jogo só para garantir. É, eu também acho melhor. Que jogo! Já sei! Que tal pular a amarelinha? É isso! O Roger vai adorar pular a amarelinha. Corro! Corro! Vrum! 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 Você acha que o Roger vai gostar da nossa amarelinha? É claro! Olha só quantas cores usamos. É melhor nós treinarmos antes dele chegar. Assim vamos ser tão boas quanto ele. Tá bom, Ruby. Boa jogada! Muito bom! Agora você tem que pegar a pedra. Vrum! Uou! 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 Bac! Vrum! Corro! Max, o Roger não vai querer brincar com esse seu carrinho de corda. Ele é grande demais para isso. Será que ele é grande demais para pular a amarelinha? É, eu também pensei nisso. Vamos achar outra brincadeira. Para garantir! Essa foi a melhor ideia, Ruby. Eu também acho, Luísa. Todo mundo adora jogar croquê. Eu adoro! Ah, Luísa! Foi quase! Deixa eu tentar. Parece que é o... Roger! Roger! Você ainda vai ajudar o seu pai hoje na loja? Aham. Você quer brincar um pouquinho aqui com a gente? Aham. Corro! Vrum! Vrum! Nós temos uma porção de jogos para você escolher. Podemos brincar do que você quiser. Não vai ser divertido? Aham. De Três Marias. Aham. Podemos pular a amarelinha. Ou então podemos jogar croquê. Ah, Roger. Todo mundo adora jogar croquê. Já decidiu do que você quer brincar, Roger? Aham. Três Marias? Aham. Amarelinha. Aham. Croquê. Aham. Croquê. Do quê? Corro! Aham. Aham. Amém. Amém.